Olá, tudo bom? Meu nome é Karine Apo, eu estou falando aqui da Bicho Mania e hoje nós vamos conversar sobre especialidades veterinárias. Você sabia que existem muitas especialidades veterinárias na medicina veterinária? A veterinária evoluiu muito nos últimos anos. Eu tenho 20 anos de formato. Quando eu me formei, nós éramos formados como veterinárias, clínico gerais. Hoje não, hoje está muito diferente. Essa evolução nos trouxe uma infinita possibilidade de melhoramento no tratamento dos pacientes. Então, hoje nós temos veterinários que são especialistas em cardiologia, que vão tratar o coração, veterinários que trabalham com endócrino, veterinários que trabalham com sistema gastrointestinal, veterinários e ortopedistas, neurologistas, oftalmologistas. Então, hoje existe uma gama enorme de veterinários especialistas que nos ajudam na condução e no correto diagnóstico e na condução do tratamento. E existem os veterinários dermatólicos como eu. Eu estava conversando com a Júlia esses dias e ela me perguntou mais Karine. Por que a gente precisa fazer exames de pele para entender o que o paciente tem? Porque se o paciente, a minha cachorrinha está com uma lesão arredondada, isso não pode ser fungo. Eu estava explicando para a Júlia assim, pode ser fungo, mas podem ser muitas outras doenças que também contêm lesões arredondadas. Existem lesões arredondadas podem ser causadas por bactérias, por sarmos, por fungos, por seborréia. Então, eu preciso coletar um material, analisar esse material e chegar no diagnóstico correto. Porque o tratamento de uma lesão por bactéria é muito diferente do tratamento de uma lesão por fungo. E nesse processo de fazer um diagnóstico correto, eu vou entrar com um tratamento específico, economizando tempo, economizando recursos financeiros e melhorando muito a qualidade do nosso paciente. Muito obrigada, espero ter ajudado vocês. Um grande abraço!